A Universidade em Discussão Transmitido ao vivo pela internet E promovido pelo Serviço de Comunicação Social Da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP A Universidade em Discussão É um programa que pretende discutir a FEFELESH Como instituição e seu posicionamento dentro da sociedade Frente às diversas mudanças que essa sociedade vive Assim, traz professores da faculdade Para realizarem análises e debates De forma a permitir a evolução da instituição E, consequentemente, uma melhor inserção social O tema desta segunda edição é A formação do professor do ensino médio Para discuti-lo, convidamos as seguintes professoras doutoras Do curso de Letras da USP Professora doutora Valkyria Montemor Possui graduação em Letras Pela Faculdade de Filosofia e Letras do Espírito Santo Mestrado em Filosofia da Educação Pela PUC de São Paulo Doutorado em Linguagem e Educação pela USP E pós-doutorado na University of Manitoba, do Canadá Suas pesquisas recentes concentram-se em Linguagem e Educação Novos Letramentos, Multiletramentos e Formação de Professores É coautora das Orientações Curriculares Nacionais Para o Ensino Médio, Línguas Estrangeiras, de 2006 Professora doutora Maria Zilda da Cunha Possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Nossa Senhora do Patrocínio Graduação em Letras pela Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista Em Psicologia pela PUC de São Paulo Pós-graduação em Psicopedagogia do Instituto Sede Sapiense Especialização em Psicomotricidade pelo Instituto Gai Mestrado em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo E doutorado em Letras pela Universidade de São Paulo Atualmente é professora doutora da Universidade de São Paulo Atuando na área de Estudos Comparativos de Literaturas de Língua Portuguesa Com ênfase em Literatura Infantil e Juvenil Tem experiência na coordenação de cursos de formação de professores junto ao MEC E a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo A nossa mediadora será a professora doutora Marli Quadros Leite Que possui graduação em Letras pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia Mestrado e doutorado em Linguística pela Universidade de São Paulo Atualmente é professora livre docente da Universidade de São Paulo Tem experiência na área de Letras Com ênfase em Língua Portuguesa Atuando principalmente nas seguintes áreas Historiografia Linguística Norma e Uso Linguísticos Oralidade de Escrita É autora de artigos especializados E de alguns livros Sendo os dois últimos O Nascimento da Gramática Portuguesa Uso e Norma Publicado em Coedição pelas editoras Paulistana e Humanitas em 2007 E Preconceito e Intolerância na Linguagem Publicado pela editora Contexto em 2008 A professora também foi presidente da Associação de Professores de Língua e Literatura Passo a palavra então a nossa mediadora Professora doutora Marli Quadros Leite Obrigada Gustavo Boa tarde a todos os nossos ouvintes, telespectadores E nós vamos começar agora a nossa conversa O nosso bate-papo sobre a formação de professores E a importância do nosso curso de letras Para a formação dos professores do Estado de São Paulo E também do Brasil Então em primeiro lugar passo a palavra a professora Valkyrie Montemor Que vai expor algumas das suas ideias Bem, boa tarde Conforme Gustavo já me apresentou Eu tenho desenvolvido pesquisas na área de novos letramentos, multiletramentos Preocupada com a formação de professores Principalmente da escola pública E procurando conhecer que contribuições essa área Então dos novos letramentos e multiletramentos Podem trazer para essa formação Bem, acho que refletindo sobre a universidade E sobre a escola, a educação básica Eu vejo que a universidade tem uma participação Ou pode ter uma participação bastante interessante nessa formação Principalmente nessa sua função de desenvolver ensino De ensino, pesquisa e extensão Acho que exatamente nessa conjunção das suas funções Essa formação pode ser desenvolvida de uma maneira bastante interessante Agora, eu entendo que isso também pede uma certa reflexão Um certo repensar sobre a universidade e a educação básica Acho que, de um certo modo, a universidade até agora Entendeu, aí eu estou falando a respeito da nossa universidade Ela entendeu que essa função da formação de professores Ela competiria mais à faculdade de educação durante um certo tempo Sendo que isso foi interpretado pelas outras áreas De maneira diferente Ou seja, algumas áreas já vinham fazendo uma interface Com a formação de professores E essa novidade que nós temos agora É que nós estamos participando de um trabalho bem mais amplo Bem mais conjunto Pensando conjuntamente nessa formação de professores Agora, no que se refere a essa área de pesquisa que eu realizo Eu acho que fica muito difícil a gente delinear Uma formação decisiva e definitiva a respeito do que se espera desse professor Eu acho que a área, por enquanto, aliás, esses estudos que eu faço Estão apontando para outras reflexões Mas não para definições e decisões a esse respeito ainda Mas a possibilidade de revisitar algumas das questões que são trabalhadas na universidade Acho que uma primeira questão que eu saliento a esse respeito É a reflexão da universidade a respeito da própria sociedade onde ela atua Onde ela participa Ou seja, será que esses alunos Que são as pessoas que convivem na sociedade Esses alunos que estão na universidade São os mesmos alunos que já frequentam a universidade Que já frequentaram a universidade em outros tempos? Essa é uma questão Se esses alunos vêm mudando Então a universidade poderia pensar a esse respeito Ou seja, o que ela poderia fazer em função dessas mudanças Que a gente percebe que acontecem tanto na sociedade Quanto nas pessoas que estão vivendo na sociedade Bem, nesse sentido, então Eu trouxe três itens A respeito dessas mudanças que são percebidas Segundo esses estudos que eu realizo, conforme eu mencionei Uma primeira mudança que se percebe é na concepção de linguagem Isso tem uma relevância direta para a nossa área A concepção de linguagem Hoje em dia Está modificada em função da influência da tecnologia Que a gente percebe na sociedade Ou seja Trouxe alguns exemplos para a gente estar refletindo esse respeito Que é Se a gente pensar nas nossas representações Como elas aconteciam algumas décadas atrás E puder comparar com as representações de agora A gente pode perceber isso Até por meio das mídias Que a gente Que veiculam essas representações A gente vai perceber O quanto que a própria tecnologia Vai permeando as interações Que essas pessoas têm na sociedade E, portanto, eu acho que mereceriam ser mais pensadas Na própria universidade O que eu quero dizer A forma que as pessoas se comunicavam Eram outras há algumas décadas E essas formas de participação na sociedade Eram outras também nessas outras décadas Eu tenho analisado, por exemplo Nesses estudos sobre o multiletramento A influência da imagem E me deparei já com algumas fotografias Que representavam A participação de professores e alunos Algumas décadas atrás Nessas fotografias De algumas décadas Era muito comum a gente ver Que existia um dia Que o aluno tirava essa foto Que era uma foto Que registrava a passagem dele pela escola Nessa fotografia Era muito comum a gente ver Que a classe se representava Em forma de fileiras hierárquicas Ou seja, como se fosse uma escadinha De alunos que sentavam Todos comportados De cabelo penteado De uniforme engomado naquele dia Que era o dia especial Para tirar essa foto E o professor que se situava também Numa parte mais central dessa foto E com frequência Na fileira mais alta Isso era muito comum a gente ver Examinhar isso Nas fotografias representativas De uma determinada época da escola Bem Aí eu me deparo com algumas Algumas outras fotos hoje em dia Que são tiradas Já não apresentam esse tipo de representação De professor e de aluno mais Ou seja, dessas relações mais Hoje em dia a gente encontra os alunos Que se formam de maneira muito informal Se apresentam de maneira muito informal Nessas fotos E um professor que Às vezes se senta no chão Para aparecer na fotografia Junto com seus alunos Bem A razão de eu estar Mencionando exatamente Essas duas imagens É porque eu acho que essas imagens Nos informam A respeito de relações sociais Que mudaram Relações de poder Que estão muito mais oscilantes E digamos assim Sofrendo também as mudanças Elas falam também De valores Que passaram por certas revisões Nas relações de professor-aluno Hoje em dia Falam também De uma forma de conhecimento Que mudou Nas fotos antigas Por exemplo Nesse dia da foto Vinha um especialista Tirar essa foto Era o fotógrafo que vinha E ele que detinha esse conhecimento E nós estamos hoje em dia Numa representação do jovem de agora Sabendo que ele tem Essa máquina fotográfica Ele tira essa foto E ele mesmo Não passa nem pelo processo de revelação Que passava anteriormente E ele mesmo Por exemplo Detém esse conhecimento Então é um conhecimento Que já está mais partilhado Os conhecimentos Não estão organizados Da mesma forma Que eles estavam organizados No passado Então Essa é uma Primeira representação Que eu vejo A respeito da imagem Das relações do professor E etc Que são reflexões Que são promovidas Por esses estudiosos Que eu mencionei Por exemplo Copa Nicalantes Len Chirnoble São alguns autores Que eu tenho Nos quais eu tenho me baseado Bem Outra observação Que se faz também De mudança na sociedade É sobre As vidas públicas E pessoais Desses cidadãos Ou seja A vida pública mudou E a gente pode ver isso Da maneira Que a gente observa Como que certas manifestações De cidadania Hoje em dia Acontecem E o quanto que elas Têm prestígio Maior ou menor Segundo um determinado público Vou ser mais clara A esse respeito Nós tivemos uma época Em que A nossa Digamos assim Manifestação De cidadania Era muito Incentivada Desenvolvida Por exemplo No dia Da festa Do independente Em que os alunos Eram incentivados A fazer o desfile Ou incentivados A observar Esse desfile E Bem Hoje Se a gente comparar As manifestações públicas E o envolvimento Desse público Nessas manifestações Elas vão Pelo menos Nos fazer repetir A respeito De o quanto Que elas significam Para essas pessoas Que participam Ou seja A gente vai observar Quantas pessoas Estão presentes Numa parada De 7 de setembro Que é uma manifestação Cívica E quantas pessoas Estão envolvidas Numa parada gay Que é uma Manifestação cívica Onde as pessoas Têm oportunidade De refletir Sobre questões Da diversidade E que atraem Essa parada Atrai Muito mais pessoas Que se veem Muito mais Representadas E não é uma questão Só de curiosos Como se sabe Pelos estudos Elas se veem Muito mais representadas Em manifestações públicas Como essa Do que como As que a gente Via há umas décadas Atrás Então o que a gente Percebe Os autores Nos pedem Para tentar Para o fato De ter havido Uma certa Obsolescência No conceito Do que é cívico Então Essa é uma outra Indicação De uma outra De mudanças Que a gente percebe Na sociedade Ou seja Esses Os padrões Dialetais Que a gente Trabalhou com ele Durante um certo tempo Talvez tenham Também Sofrido Certas mudanças E hoje em dia Estão Sob reflexão Bem O que eu Quero chamar A atenção Também É Para um outro Conceito Que seria O conceito De Epistemologia Da universidade O que que a gente Esses estudos Sobre novos Atramentos Estão Nos fazendo Pensar Até Em certo tempo A gente trabalhou Com essa concepção Que era Muito denominada Uma concepção Mais conteudista Do que a gente Promove Na universidade Ou seja Uma Concepção De conhecimento Que Importa A quantidade De conteúdo Mas que importa Também A segmentação Desse conhecimento Como sendo Uma forma Digamos Didática Ou uma certa Metodologia Que propicia O melhor Conhecimento A respeito De temas Ou de assuntos Que a gente Vem estudar Não é? E esse tipo De Desenvolvimento De conhecimento De sua vez Desenvolveu um certo Tipo De lógica De acompanhamento De raciocínio Dos nossos alunos Dos nossos alunos Que De certo Modo Desenvolve um jeito Também Compartimentado Ou segmentado De promover As suas próprias Interpretações E isso Propiciando Uma certa Dificuldade Às vezes Da interdisciplinaridade Que a gente Tenta promover Na educação Ou no ensino O aluno Fica muito mais Acostumado A suas compreensões E interpretações Dentro dos segmentos E não entre Ou cruzando Os conhecimentos Esses estudiosos Que eu citei Por exemplo E falam Hoje em dia De outras maneiras De construir O conhecimento E essa é uma Questão Acho bastante interessante Para a universidade Estar se aprofundando Como assim? Como é Essa outra Forma De desenvolver Conhecimentos Eles chamam isso De epistemologia De performance Que seria Saber fazer Na ausência De modelos Se a gente Refletir um pouco Nesse respeito A gente vai entender O quanto que O jovem Já utiliza Dessa construção De conhecimento No seu dia a dia No seu cotidiano Ou seja Ele Em face Da tecnologia Da qual ele dispõe Ele Não sabe Não sabe A chave A resposta Ele não tem Modelo Para resolver Como entra Num jogo Para interagir Com Meios Tecnológicos E o que ele Acaba por fazer É criar Criar o caminho Para o desenvolvimento Para a sua própria Interação Nessa forma De comunicação E ele Constrói Vai usando Certas estratégias Que são identificadas Por esses autores Como estratégia De bricolagem Que é Montagem Dos elementos Até o copiar Colar Que envolve Colagem Também Montagem Que são Termos que eles Utilizam São certas estratégias Desenvolvidas Por esses Alunos E por esses Jovens Da sociedade Que com certeza Modificam O jeito De construir O conhecimento Hoje em dia Então Acho que Essa Percepção Então Desse Novo jeito De fazer Lança Uma certa Proposta De que a gente Venha a refletir Sobre ela De maneira A pensar Se a gente Incorpora Se a gente Estuda Esse conhecimento Que está Que é desenvolvido Pelos jovens E traz isso Para dentro Da universidade Ou se a gente Elimina isso Eu acho Difícil Pensar em Eliminar Uma construção Que está Se consolidando Pelos jovens Então Acho que Devemos Estar pensando Um pouco mais A respeito Desse Outro tipo De epistemologia Como uma forma Digamos Que expande A outra Epistemologia Que a gente Já adota Que a gente Já utiliza Dentro da universidade Só quero chamar A atenção Que eu não estou Querendo dizer Que uma epistemologia Deveria Substituir a outra Mas ela pode Expandir as possibilidades De construção De conhecimento Dentro da própria Universidade Acho que Essa é Uma proposta De nós Professores Nós que estamos Trabalhando Com construção De conhecimento Estarmos Pensando A esse respeito Bem Aí se eu estou Falando De concepções De linguagem Que são Hoje em dia Permeadas Por tecnologias E se eu estou Falando também Sobre novas Epistemologias Eu acho Que isso Necessariamente Leva A repensar Um novo currículo Um novo currículo Para a universidade Então O currículo Que nós temos Já é um currículo Muito interessante Os alunos Gostam Eu acho Que ele Não é Também uma questão De gostar É uma questão De ser importante Para a formação Dele Mas Poderemos pensar Se o nosso currículo Pode incorporar Novos conhecimentos E novas habilidades Até Como Seu próprio Conteúdo Quando se pensava Antigamente Até Certo tempo Ou até hoje Na questão Do currículo Porque como É que ele Deveria se formar Acho Que a gente Pensou Muito Em termos De conteúdo Alguns autores Hoje em dia Já indicam Que só Pensar em conteúdo Não é suficiente Para um currículo Até Em face Dessas Novas necessidades Que são observadas Na sociedade Eles Apontam Autores Como James Paul Aponta Que Só pensar Em conteúdo Ele chama Isso até De fetiche De currículo Ele acha Que nós temos Que estar pensando Também Nas habilidades Uma universidade Hoje em dia Tem que procurar Conciliar Conteúdos Mas também Habilidades No que se refere A cidadãos E principalmente No que se refere A formação Desses professores Que vão São os que já Estão lidando Ou que Vão Começar a lidar Com esses jovens A respeito Dos quais Essas observações Foram feitas Bom, então Ouvindo As palavras Da professora Valkyria Percebemos Claramente Que o nosso Debate Vai ser um debate Bastante Rico Profico Porque as questões Levantadas Foram Importantes E nós Acho que Deveremos retomar Alguns pontos Do que você falou Por exemplo Por exemplo Eu acho que é Extremamente relevante Falarmos um pouco Mais sobre O problema De como Os professores Devem Encarar E como Devem Orientar Os alunos A respeito Do comportamento Social Em geral Como você Diz O relacionamento Entre professor E aluno O relacionamento Entre pais O problema O problema Também Que eu acho Importantíssimo Do comportamento Social O que o professor Como o professor Deve Se comportar E se manifestar A respeito De fatos Sociais Que tem Acontecido Hoje Eu acho que a escola Se omite E como é Que a universidade Deve Tratar isso Porque A universidade É bastante Conteudista E nós sabemos Hoje Que o maior Problema Da educação Não é A transmissão Da informação O conteúdo Propriamente Dito Porque o conteúdo Hoje Vem de diversos Lugares O aluno Tem A oportunidade De Saber De se informar De saber Das coisas Pela internet Pelos jornais Pelas revistas E não é Só a escola E eu acho Que a universidade Se perde Um pouco Nisso Se a universidade Conteudista Simplesmente Conteudista Fosse A solução Talvez Não houvesse Tanto problema Em relação A educação Brasileira Então por isso Que nós devemos Pensar Um pouco mais A respeito Disso tudo Que a valquíria Diz Então Vamos permitir Que a Viuda fale E com certeza A viuda Trará Novos pontos Sobre os quais Voltaremos A falar O desafio É bastante Intenso Você entrar Num diálogo Que é um diálogo Constante Então você está entrando Num movimento Que já existe E acho Que o ponto Que eu considerei Mais importante Ou como o eixo Do que eu preparei Para estar conversando É o próprio movimento E quando a questão Chegou Eu pensei Que seria necessário Colocar em foco A formação docente Uma vez Voltada Para o aluno De letras Uma vez Nós estamos falando Da faculdade Filosofia e letras Da USP Pensei nos documentos Que dispõem Sobre a formação Nessa área Desse profissional E os aspectos Que são Considerados Nos documentos Que dispõem Sobre isso E finalmente Articular tudo isso As características Da sociedade contemporânea E depois Achei que Para efetivar O diálogo Algumas questões Seriam importantes Na verdade São questões Que foram passadas Para nós três A importância Da universidade Na formação Do professor Do ensino médio O quadro teórico Da formação Desse professor Habilidades Essenciais E como nós Atuamos Nessa formação E depois Pensei Diante de tudo isso Qual seria O ponto De partida Porque acho Que a gente Teria que ter Um ponto De partida E um lugar De observação Ou de atuação Então um pouco Mais à vontade Do que A valquíria Eu quero dizer Um pouco mais à vontade Porque meu discurso Foi um pouco Menos acadêmico Mais solto Eu pensei Sou um professor Com atuação Em diferentes áreas Porque até chegar Ao USP Eu tive Uma longa caminhada Nesse Percurso De docência Desenvolvi Trabalhos Na formação Continuada Inclusive Na coordenação De projetos Na FDE Hoje Professora da USP Pesquisadora E como cidadã Estou inserida Numa sociedade Maluca E aí Quando eu cheguei Nesse ponto Eu achei Que a minha reflexão Iria sair daí E retirei Do próprio O próprio Cabeçalho Da Introdução Assim Dos nossos discursos A expressão As diversas mudanças Que essa sociedade Existe E aí eu pensei É um processo A que nos acostumamos Sem pensar Muito sobre ele E que no fim E ao fim Acaba Está desafiando Nossos métodos De análise As nossas ações De educar Diante da velocidade Que imprime As transformações históricas Então eu comecei pensando Já somos uma sociedade Sem fios Conectada Por meio de informações Via uma rede Interplanetária De telefonia De telefonia Sensores Óticos E de tal forma Interconectado Já estamos formando Uma nova cultura Ou a cybercultura Nós habitamos Nós habitamos Hoje O universo Com sínteses Signos Ele explica Bem isso Ou ele diz Nós somos Signos agentes Interação Vivendo Agindo Pensando Tecendo O tecido Mesmo Da vida Dos outros E por conseguinte Estamos atualizando Uma nova ecologia Cognitiva Já trouxe isso Acho que a Valkyria Já trouxe Parte disso Em dimensão planetária A capacidade comunicacional Tomou proporções Gigantescas Vivemos uma cultura Do efêmero A marca da contemporaneidade O que que é? É aceleração Valores e crenças Que dispõem Que dispõem Foram levados De um roldão Os que começam A se estabelecer São individuais E mudam com frequência E as nossas ações Na verdade Perderam um pouco O norte Com a digitalização Nós temos processos De Tradução De toda e qualquer Informação Basta Que elas sejam Quebradas Mentiras De um e zero E são Possíveis De serem Estocadas Serem transmitidas Interconectando O globo Em mateia Sem centro E sem periferia Essa revolução Que a gente está Vivendo Nós estamos Bem No núcleo Dela Ela atingiu Proporções Tais Que permitiu Que a nova ordem Econômica Se estabelecesse Por via Da globalização Está emergindo Um reino Um reino Que de inocente Não tem nada Ele pode ser Muito fantástico Mas Ele está sendo produzido Por um capitalismo Bastante sério E estamos aí Diante De ameaça De hegemonia De padrões culturais E etc Bom Por outro lado Nós assistimos Também Ao nascimento De uma nova linguagem Nós assistimos A confluência De diferentes Suportes Que agora Migram Para um só A escrita Assume Formas Que antes Eram inéditas No sentido De Criação De núcleos Não lineares E Enfim Toda a convergência De processos De comunicação E informação Levam para outros Patamares de leitura E de escritura Né E Que estão exigindo Outras habilidades Outras competências Outras expectativas De Competências leitoras Mesmo Né Para a sensibilidade estética Ou para Desenvolvimento Do pensamento crítico Bom Uma outra questão Que se coloca Ou que eu Me coloquei Foi que Para qualquer tipo De análise Há de se ter Uma parada No tempo Para uma necessária Incorporação De ideias E tradução E conceitos E nós Nos deparamos Com um grande desafio Ao pensamento Lógico Nacional Que é Essa era De profundas Né E rápidas Transformações Estamos Diante Que nós Né Nessa atitude Como críticos No estado De alerta Estamos Meio Cansados Né E aí Uma questão Que eu coloquei Lembrando Do Mohan Como é Como é que Estamos Nós Da universidade Né Que antes Era guardiã Secular Guardiã Do saber Secular Nós A universidade Deve se adaptar A sociedade Ou Ao contrário Né E Então Diante desse cenário Eu acho que nós Né Isso aí é Uma Ideia Bastante Particular Temos que nos propor A uma reflexão Epistemológica Eu acho que isso foi Cívico A Valquíria Trouxe Né A uma reflexão Pragmática Uma vez que nós Estamos diante Da formação De profissionais Que atuarão No ensino Médio Fundamental Nós A necessidade De despirmos De alguns Preconceitos E pensar Na efetiva Formação De uma comunidade De investigadores Para o exercício De uma pesquisa Multi Interdisciplinar Em dimensão Plena E rearticulável A realidade Mutante Com projetos De muito rigor Científico Mas de organização Flexível Com centro De pesquisa Sobre as questões Da própria complexidade E com oficinas Destinadas a problemáticas Complexas E disciplinares Inter E transdisciplinares E tentar Reencontrarmos Formas De organizar O pensamento Que dê conta Desse movimento Depois Depois Aproximando mais concretamente Da escola Do ensino médio Da importância Da universidade Eu Apontei Alguns fatores Que eu acho Que são bastante sérios Que é A democratização Do ensino Que aliás É um fato Que hoje É um fato Consumado Que deveria ter sido Há muito tempo Trouxe para os bancos Uma diversidade De culturas De situações Econômicas Sociais Que Está trazendo Para os professores Uma complicação E Eu já vou Completar Mais adiante Além disso O conhecimento Principalmente Diante desse quadro De grandes Modificações Ele já é Difícil De ser mensurado Imagina Nessa velocidade De transformação De informações E da própria forma De se processar O conhecimento O enfrentamento Da obrigatoriedade De conteúdo E de objetivos A serem cumpridos E a indisposibilidade Dos alunos Frente A dinâmica Desse mundo De múltiplos códigos Múltiplas linguagens Outros parazeres Que não Ler os livros Da escola A compreensão Exata Das orientações Preconizadas Nos parâmetros Curriculares Nacionais Nacionais E adequação As diferentes Realidades Escolares E aí eu trago A ausência De ações Sistemáticas De formação Continuada Para professores Do ensino médio Nesse quadro Complicado A responsabilidade Da universidade Acaba sendo total E aí a gente Entra no Quadro teórico Acredito que a USP Tem se destacado Pela excelência Nesse sentido Porque tem Fornecido um quadro Teórico De muita Qualidade Esse quadro teórico É fundamental No entanto Não é possível Nós pensarmos Que ele esteja Dando conta Né Desse Desse Cenário No qual Nós estamos Inseridos Né O conhecimento Está exigindo Várias perspectivas Teóricas Para que se possa Decidir um caminho Entre outros Possíveis O objeto De estudo Também Na contemporaneidade Vai assumindo Características Cada vez mais Complexas Uma outra Questão Que se coloca É O saber Trouxe Uma certa Disposição Na física E Que precisa Ser abandonada Porque a exigência É A humildade Do pesquisador No sentido De humildade Como um atributo De uma mente Em movimento Né Porque isso Leva a constante Busca Pela verdade E E a necessidade De ter claro A importância Do movimento Na investigação Como parte Do próprio processo E além disso Né Uma outra questão É qual é a teoria Que está dando conta Da obra Na contemporaneidade Se antes Nós tínhamos Uma teoria Que Poderia Iluminar O conhecimento De uma determinada Obra O que que essas Obras E eu digo O que que esses Objetos Contemporâneos Com essa Dimensão Semiótica Que ele Assumiu Com tanta Complexidade Comportando Profusão De sistemas Signos Que coexistem Né Que tipo De teoria Eles estão Demandando Aí eu Coloco o seguinte Esse movimento De rearticulação De campos Dos saberes Aponto Para insuficiência Então De um Uma rede Teórica De que dispunha Né E E mostra Para a gente A necessidade Dos diálogos Permanentes Que devem ser Estabelecidos Com o objeto Mas não só Com o objeto O professor Que trabalha Com seus Alunos Também Devem Promover Diálogos Constantes Com esses Alunos Com o planejar E replanejar E Isso me fez Lembrar De uma situação Que uma professora Me contou Bastante recente Quando um professor Com carreira Acadêmica Brilhante Orienta o aluno A trabalhar Com um texto De camões E O aluno Tem um enfrentamento Diferente Com esse texto Né E Não consegue O diálogo Do professor Com o aluno E com o texto Quer dizer A mediação Não foi Realmente Feita E o aluno Passou a odiar Camões A literatura O texto Literário Então Eu acho que Articulando um pouquinho Face a esses desafios Essas considerações E os problemas Que os professores Têm enfrentado Na sua realidade De sala De aula Uma habilidade Básica Que Que nós Deveríamos pensar Seria Porque eu coloquei De início O A necessidade De se estabelecer Dentro da academia Uma comunidade De investigadores Né Uma comunidade De pesquisadores Que tivesse O movimento Constante da pesquisa Né E Aí Eu colocaria Por extensão No professor A habilidade Básica Como O professor Ele próprio Como pesquisador Ele e seus alunos Como pesquisadores Em exercícios Constantes De pesquisas Descobertas Sínteses Provisórias Né E mobilizando A capacidade De raciocínio De que Dispomos Né As hipóteses Ou seja O raciocínio Da descoberta Que nós Chamamos Na semiótica De abdução Que é A arte De adivinhar A possibilidade De ter a determinação De seguir pistas E isso Mapeando E perseguindo No objeto Algumas pistas Nós podemos Mapear um caminho Para Uma possibilidade De De verdade E depois Com esse exercício E assumindo O controle Das próprias Inferências Né Um processo Dedutivo Em que Pudéssemos Antecipar As As consequências E Controlar O movimento Ou seria A síntese Intelectual Né Daria Eu teria Mais coisa Para Para Colocar Mas eu Acho Que Eu Me Estendi Mas Ficaria Só Nessa Extensão Né Do Do Movimento Do 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 Do